Imaginem a seguinte situação, você tem a sua residência em um local que é amplamente permitido. Por lei, você tem o direito de morar naquele local. De repente, chega uma pessoa sem aviso prévio e acaba direcionando algumas palavras de baixo calão. Algumas palavras realmente que são para expulsar a pessoa daquele determinado território, naquela casa, naquele terreno, naquele local. Pois bem, essa situação aconteceu aqui na cidade de Pedreiras, no povoado Morada Nova. Nós temos uma senhora que não será identificada, inclusive para resguardar mais ainda o direito que ela tem a respeito dessa situação. Mas eu não poderia deixar de perguntar, como foi que tudo isso aconteceu com a senhora? A minha irmã não tinha onde morar e o senhor Listo deu um lugarzinho lá de fazer. A minha irmã não tinha onde morar e o senhor Listo deu um lugarzinho lá de fazer a casa para ela. Aí os filhos ficam embaçando, ele falou que não era para mexer com ela, que lá era patrimônio. Quando eu... o mês passado ele faleceu, agora enterraram ele num dia, quando eu... o outro dia eles chegaram lá. Só que aí a minha irmã pegou e vendeu para outra irmã, né, armadeira e as teias. Aí ela pegou e viajou para o Goiás, essa dona da casa. Aí eu fiquei na casa dela. Fiquei com a minha menina e o menino dela, que é de menor. Aí quando eles vinham lá, falaram que era para sair, tirar a casa de lá, eu falei que ele não tinha direito de tirar a casa de lá. Aí eles falaram que lá nós só tínhamos só as teias e as paredes lá. Aí eu fui e falei que lá era patrimônio, eles dizem que era herdeiro. Eu digo, nunca vi herdeiro de terra do INCRA. Mandei que eles fossem procurar o presidente da associação. Eles foram lá, o presidente não deu direito, ele falou que era patrimônio. E eles insistiram. Aí tinha um colchete lá que foi bem de frente da minha casa, que foi o senhor Luiz Pires que mandou eu fazer, que é cercado, tem uns pés em ré de banana lá. Ele pegou, quando deu o sábado, por volta... De manhã eu fui na casa da minha mãe, do povo Adarueira. Quando deu por volta de cinco e meia da tarde, eu voltei, ele tinha fechado o colchete. Lá, pelo que eu percebi, é uma área preservada, mas quem não tem residência pode fazer morada lá. Pode fazer, que é patrimônio, para quem não tem moradia. E pelo que eu entendi, ele chegou lá, inclusive, com algumas palavras de baixo calão. Foi, porque ali não era porcaria, aquele colchete não era porcaria. Ele chamou de porcaria? Chamou de porcaria. Aí quando eu cheguei, ele foi perguntando, você que mora aqui? Eu disse, é. Aí ele disse, mas essa porcaria aqui não existia, não. Eu digo, existia sim, aí não é porcaria, é um colchete. Ele disse, não existia. E aqui vai ficar fechado para o jumento não entrar, para não comer mais banana. Porque são as finhas de banana que tem lá. Eu disse, quer dizer que eu vou subir com a minha moto por onde? Subo para o Dregal da igreja. Quando eu subi para o Dregal da igreja, porque eu nunca se vi subir com moto para o Dregal da igreja. Eu não ia botar a moto na cabeça. Olha, nesse momento a senhora não está sendo identificada de forma alguma. Nem a sua imagem que está embaçada nesse momento, nem o seu nome. Mas eu vou lhe perguntar outra situação. Quer dizer que para ele, os jumentos e as bananas, os animais, são mais importantes do que a vida de uma família? Pois é, aí eu achei que isso aí foi uma invasão domiciliar, porque eu nem cá não estava. Se ele tivesse educação, ele tinha esperado eu chegar e ter conversado comigo. Que eu saio de casa e deixo o colchete fechado, justamente para o jumento não quebrar os canos lá da água, da encanação. Quem além da senhora ouviu todo esse tipo de provocação? Minha sobrinha, minha sobrinha. Doze anos. Eu cheguei com ela. Existe uma associação lá no povoado Morada Nova que cuida dessa situação, da área que é preservada e de quem pode morar lá? Não existe, que eles já foram lá, falaram com o presidente da associação e ele autorizou que era para deixar a casa lá, que eles não tinham direito de tirar, que não tem herdeiro de terra do índio, e eles temam. Acho que é provocando mesmo, porque eles já não acharam direito, aí foi lá e me cercou. Até porque tem outras pessoas que também moram em um determinado local nesse mesmo, lá em Morada Nova, não é verdade? É, justamente isso aí.